E aí galera, beleza? Galera, faz uns dias aí que eu não faço vídeo, né? Hoje é o meu 18º dia de Covid. E aqui está o meu gato se aproveitando da minha nobreza. Eu nunca deixei de ficar aqui em cima, só que agora eu comecei a gravar e ele se aproveitou pra ler, né? Então eu vou acabar de gravar e vou tirar ele dali. Então é o seguinte galera, 18º dia, estou praticamente bom, não fiquei com sintoma de falta de ar, ok? Seguinte, se você ver uma pessoa perto de você com uma tosse seca, já sai de frente ao fôlego e sai de perto. Porque é o sinal que essa pessoa pode estar com Covid e você pode ser infectado, ok? Imagina que foi assim que eu peguei, com um menino que estava com a tosse seca e eu até falei brincando aí, rapaz. Essa tosse aí. E ficou por isso mesmo, né? E dois dias depois, mais ou menos, eu comecei com a tosse igual a dele, aquela tosse seca. É o primeiro sintoma. Depois, aquele sintoma de quem já teve febre, sabe como é que é aquele sintoma que você... Você quer sempre ficar deitado, seu corpo está pedindo pra você se deitar, entendeu? Alguma coisa assim. Agora febre mesmo, eu acho que se eu tive, foi muito pouca. Meu cabelo já estava grande, ó. E agora então, né, depois de 18 dias, daqui uns dois ou três dias eu vou... Eu vou mandar cortar. Tô dando tempo pra não ter risco de passar mais pra ninguém. Então, não fiquei cansado. Então, primeiro sintoma... A tosse seca, depois aquela vontade de ficar deitado, ok? Acho que eu não tive febre, porque eu lembro quando eu tive febre, eu já ia dizer que eu tive febre quando era criança. Mas eu lembro que na época da chikungunya, faz o que? Seis, sete anos, é? Eu lembro que eu peguei, eu tive febre. Eu tive... As minhas pernas ficaram doendo só do joelho pra baixo. E tive uma noite de febre, somente isso. Foi só esses os sintomas que eu tive. E fora isso, só quando eu era criança. Eu não pego gripe, nada disso. Por isso que eu estranhei também dessa vez. Que parece um pouco com o gripe, ok? Os sintomas do Covid. Você fica com aquela tosse seca. É estranho porque a gripe... Quando você tosse, você fica botando um catarro pra fora, né? E do Covid não, a tosse seca. Mas você também tem aquela coriza, né? O nariz escorrendo, então. Primeiro sintomas. Tosse seca. Aquela vontade de você ficar deitado, né? Durante uns 5 a 6 dias. Você fica com essa vontade de ficar deitado. Aquela... Aquele desânimo no seu corpo, né? Sabe como é que é, né? Aí, pessoal. Outro sintoma que eu já ia esquecendo até de falar. É uma dor de cabeça. Assim, ó. Tipo, arrodeando assim a cabeça, ó. E também aqui. E nos olhos, ok? Só que não é muito forte, não. É... É uma dorzinha pouca, entendeu? Mais incomoda. Esse sintoma durou do... Imagina que do segundo dia até o oitavo, nono dia, mais ou menos. E... Depois do... Mais ou menos depois do décimo dia, assim. Já tá praticamente... Você praticamente não sente nada disso. Só que ainda continuou comigo. Continuou aquela tosse seca de vez em quando. Eu não sei se é porque o tempo tá muito frio por aqui. O tempo tá frio, então... Ajuda também esses sintomas, né? Demorarem mais tempo. É... A coriza, né? Nariz escorrendo. Foi os sintomas que eu tive. Eu percebi também que eu perdi o sono. Eu quase não dormi durante uma semana, mais ou menos. E durante uma noite dessa eu achei um... Um vídeo que foi bem interessante. Porque... Nesse vídeo... Dizia que... Algumas pessoas... Foi feito tipo uma pesquisa. E algumas pessoas que ficam com sintoma de falta de ar. É porque tem um vírus no corpo. Esse vírus ele fica lá. Sem fazer nada. E então, quando você pega o covid... O covid vai lá e... Acorda esse vírus. Chama ele e diz, ó... Vai atacar o sistema respiratório. Vamos dizer assim. Só pra você entender. E aí essa pessoa tem esses sintomas de falta de ar. Ok? Esse problema é... Que a gente já conhece, né? Que é o típico do covid. Eu fiz exame no 14º dia. Aqui na minha cidade tá dando problema nos resultados do exame. Deu negativo. Mas não tem como dar negativo. Foi um erro lá no laboratório. Alguma coisa lá, ok? Mas eu tenho certeza que foi o que eu tive. Foi o covid. E várias pessoas por aqui que estão tendo e... Estão fazendo o exame e dando... Negativo, ok? Muitas pessoas têm a perca do olfato e paladar. Eu só tive a perca do olfato. E só percebi, galera, no décimo dia. Porque é o seguinte. Se alguém solta um pum perto de você e você sente aquele fedor, você vai achar ruim. Mas quando você não tá sentindo nada, tanto faz se o cheiro é bom, se o cheiro é ruim. Você não tá nem aí. Então, eu estive analisando. Só percebi que eu tinha a perca do olfato no décimo dia. Mas eu imagino que lá pelo sexto, quinto, sexto dia, eu já tinha perdido o olfato. Ok? O paladar meu é normal. Eu sempre comi normal, sentindo gosto normal, tudo. Sem problema nenhum, ok? Então, é isso. O que eu tenho a relatar é isso. Eu tive sintomas leves, vamos dizer assim, né? Eu acho que a minha imunidade, além de ser alta também, né? Tem essa questão aí que eu comentei, que eu vi esse vídeo aí. Que talvez só as pessoas que têm esse outro vírus aí é que podem ficar cansado, né? Com falta de ar e tal. É tomara que eles vejam se realmente é isso, porque se derem um jeito de detectar aí quem tem esse vírus, para dar já um alerta, você pode desenvolver os sintomas do Covid da maneira mais grave. Essa pessoa vai ter mais cuidado. podem também desenvolver um medicamento, sei lá, um tratamento para, talvez, expelir esse vírus das pessoas que tem, né? Mas parece que ele fica meio oculto, igual o vírus do vírus HIV, que é uma coisa que praticamente não tem cura, porque não tem como matar aquele vírus, ele fica isolado lá, entendeu? Alguma coisa assim. Então, é uma coisa bem complicada, ok? Então, o negócio, galera, se cuidem. usar máscara, distanciamento social, é um problema que eu acho, quando você faz o exame e dá negativo, e você tem praticamente certeza que você tem o Covid, tipo eu, e tem pessoas que não tem consciência de ficar em casa e vai andar por aí, pode estar transmitindo ainda, né? Porque você vai ter a desculpa de que você fez o exame e que deu negativo, mas aí, se você ainda está, aí vai complicar, né? Vai passar para outras pessoas e tem pessoas que podem ficar realmente mal, né? E até morrer. Então, galera, finalizando o vídeo, em breve aí faço alguns gameplay aí para vocês, aí. Tem alguns vídeos para fazer aí, mas eu estava meio desanimado, sabe como é, né? Então, vou voltar à vida normal, vamos dizer assim. Então, se cuidem e até um próximo vídeo. Tchau. Vou tirar aqui o meu gato. E aí, rapaz, bora se levantar, viu? Bora. Bora se levantar, bora. Não quer se levantar não, é? Bora? É, ele não quer não, mas vai ser o jeito. E aí, rapaz, bora? E aí, rapaz, bora? É, ele não quer tirar, né? Bora. É, ele não quer tirar. Vamos lá. E aí, vamos lá, ramei. Próximo. E aí, vamos lá.